Música Sabemos que as wards, boys, nós usamos elas pra conquistar territórios dos quais nós queremos chegar. Se eu tô aqui com o meu time, tá avançando pro mapa do time inimigo, eu quero colocar a wards em áreas dos quais nós desejamos conquistar. Se eu quero com o meu time chegar a conquistar a mid lane, eu vou querer botar a wards nesse cliff aqui no mid. Você sempre vai querer botar as wards nas áreas do mapa das quais você quer alcançar. Tô andando pra frente, vou botar as wards nas áreas que eu quero chegar. Cheguei nessa área, conquistei ela, tô com uma visão boa aqui, então já boto a wards na próxima área, visando o próximo território que eu quero conquistar. Quero pegar o top agora, bota essa wards aqui, trabalha aqui o top, posso botar uma wards em lane, né? Várias opções de wards existem no jogo aqui. E lembrando, os cliffs são os melhores pontos pra colocar a wards, porque você tem a visão sem obstruções do cliff. Porque tá no top, as árvores não boquem a visão da wards. A visão da wards à noite é maior do que a visão do meu Shadow Demon, porém, de dia, a visão do Shadow Demon é maior do que a visão da wards. Pode conferir aqui. Essa aqui é a visão do Shadow Demon, em azul ali, azul claro, e essa aqui é a visão da wards em verde. É assim que você vai buscar as wards. Isso aqui, como eu falei aqui, a visão pensando em uma postura de conquista, eu tô agressivando, tô chegando no mapa do time inimigo, então tô colocando essas wards avançadas. Se eu tô defendendo o meu mapa, por exemplo, tenho um time muito grid, meu time não pretende avançar agora, meu time quer farmar, queremos defender torres. Então eu vou colocar wards defensivas, visando proteger o meu triângulo, se alguém subir aqui, o meu HC vai vir e chegando. Visando proteger aqui a lane, né, uma wards assim é muito boa, essa wards é muito boa. E também, né, vamos sempre pensar na visão das runas, das runas de efeito. Importante você colocar a visão que chegue até essa runa defensivamente e agressivamente. Como controlar a runa de efeito é por cima de lane, né, porque as runas de efeito na mão dos seus inimigos podem ser usadas contra você, então você não quer isso. Tá, e você quer saber a runa que o inimigo pegou. A gente tá aqui agora no basicão, como por intermediário e pro avançado. Não tem como sair daqui com dúvida. Todas as dúvidas vão ser respondidas, porque eu vou falar tudo, tudo. Não existe uma dúvida, você não vai ficar com dúvida, meu querido. É que eu vou falar tanta coisa que é impossível você ficar com dúvida, é impossível. Vamos lá. The Ward, Sentries. Como a gente viu lá, a Sentry dá uma visão true site de 900 e ela dá uma visão pequena onde é colocada de 150, como a gente observou ali no site. Então como é que eu vou querer colocar essas Sentries? Em áreas das quais existe a probabilidade de um inimigo ter colocado uma Ward. Vamos fingir que essas Wardes que estão no mapa aqui agora sejam dos meus inimigos. Eu sou esse Shadow Jim, tô supondo que o meu inimigo tenha uma Ward aqui em cima. Então eu vou vir com minha Sentry, eu posso botar o Ward aqui no cliff, ou eu posso colocar em uma área da qual eu consigo ter um benefício de visão da Sentry melhor, que é essa aqui. Porque eu vou estar cobrindo uma área aqui da Jungle importante também de forma defensiva. Porque a Ward pode não estar aqui em cima. Eu posso estar supondo que a Ward está aqui em cima, mas a Ward também pode estar aqui. Colocando a Sentry aqui, eu estou cobrindo uma área maior pra dentro da minha Jungle. Se eu botar a Sentry aqui, não vai cobrir aquela área ali da escada, da qual pode ter uma Ward do meu inimigo. Ou não vai estar cobrindo essa área aqui também que pode ter uma Ward do meu inimigo. Eu posso dar preferência pra botar uma Ward aqui. Por outro lado, também posso estar perdendo uma visão da qual o inimigo possa ter aqui. Mas, como eu tenho uma ideia de que eles têm visão do High Ground, eu boto uma Sentry aqui no chão. E por que eu vou estar botando a Sentry aqui no chão com esse Hero em específico? O Shadow Demon, ele tem esse recurso. Ou seja, com isso, se eu consigo ver o Cliff com minha skill, eu consigo dewardar. Eu consigo bater na Ward que está aqui em cima. Agora, se eu não consigo bater no Cliff, eu não consigo dewardar. Então, no Dota, alguns heróis são melhores pra deward do que outros. Porque alguns heróis, eles têm uma skill que dá uma visão em Cliffs e outros não. Então, o Crystal Maiden tem visão em Cliffs, o Herói de Suporte, o Bridge Break tem dificuldade de dewardar Cliffs, o Dain tem dificuldade, o Abaddon tem dificuldade. Eles sofrem um pouco pra dewardar. Tem formas de combater isso. Botar a Sentry no próprio Cliff, você não vai ter dificuldade de dewardar, só você vir aqui e bater. Ou você vem, pega o seu galo e bota em cima do Cliff, que daí você vai poder ter visão dessa área e dewardar. A gente tem essas formas de colocar as Sentrys. E uma outra coisa importante, agora já entendemos o Sentry, já entendemos a visão, o básico. Agora a gente começa a entrar no intermediário. Você precisa, por exemplo, entender que se você bate em alguma coisa, solta a skill em alguma coisa, é porque você tem visão dela, a skill target. Se você tem visão dela, o inimigo sabe que você tem visão. Você joga a skill em alguma coisa, o inimigo te vê. Quando você irrita a Sentry do seu inimigo, vamos supor que essa aqui seja uma Sentry inimiga, vim aqui, botei uma ward e comecei a bater nessa Sentry. Entendam, eu botei uma Sentry no chão, botei uma ward aqui em cima e meu inimigo tinha uma Sentry aqui em cima. O que isso significa? Significa que quando eu botei essa ward aqui em cima, o meu inimigo não viu a minha ward. Essa Sentry aqui é dele, mas ele não viu eu botando essa ward. Porque ele só vai ver a minha ward se ele tiver visão sobre ela. E quando eu venho aqui e bato na Sentry dele, eu estou indicando para o meu inimigo que eu coloquei visão aqui em cima, porque eu tirei a Sentry dele. Logo, ele sabe agora que eu tenho uma ward nesse cliff. E ele pode vir aqui e dewardar essa ward. Então, quando você vier colocar uma ward, após ter colocado uma Sentry por perto, não quebre a Sentry do inimigo que já está no cliff. Senão, você vai estar indicando para o seu inimigo que você acabou de botar uma ward aqui. Grande importância para suporte. Sempre clique no inventário do seu inimigo. Uma forma muito boa de você dewardar e dewardar com segurança, de que o inimigo não vai estar tirando sua ward e aonde você vai achar as wardes do seu inimigo, é sabendo se o inimigo tem um ward no inventário. Se eu estou aqui e estou vendo um WK lá no top, andando para o mapa com uma ward, aí do nada ele vem para cá nessa direção aqui, aí volta para cá, entrou ali, entrou no fog, não vi mais ele, aí do nada ele volta para o side do fog e não tem nada na bolsa dele. As wards que estavam na bolsa sumiram. Isso indica para mim que o WK guardou aqui em cima, possivelmente. Então, eu venho aqui com a minha Sentryzinha, vamos supor que ele botou as wards aqui em cima, e boto a minha Sentry aonde ele supostamente guardou. Cliquem nos heróis, olha o inventário do seu inimigo. Pode ter certeza, você e 95% do chat não fazem isso. Ah, Inés, eu faço. Para de mentir para mim, eu fiz quantos coaches aqui nessa live, velho? Desde quando começou os coaches aqui, eu fiz o quê? 93 coaches. Desses 93, 4% clicavam nos heróis do time inimigo para observar o inventário, velho. O resto é assim, o herói só fica assim, só assim, só no herói. Só olhando a porra do inventário, olhando as desfios. O time inimigo aparece de BKB, com tudo no inventário, não tá nem aí. Do herói ao imortal, velho. Não clica também. Todo mundo. Raridade total, mano. Raridade absoluta. E isso é importante pra caralho, moleque. Saber isso aqui, ó, o cara subiu ali, guardou e voltou. Isso vai te dar uma vantagem brutal na ranked, cara. Usa isso contra eles, nego, vai achar que você é MH. Mano, o cara tá usando algum tipo de cheat, pô. O cara tá usando algum tipo de magia pra saber onde que eu tô guardando. Quando na verdade não, ele só tá fazendo o básico. Você aí, arconte, faça isso. Vire um deus na sua ranked, vire uma smurf na sua ranked. É só fazer, é só parar de preguiça, velho. É só fazer. Não mete essa que você faz. Não mete essa que... Ah, eu faço. Não faz, velho. Não faz. Você não faz. Eu tenho aqui, ó. Os dados estão aqui nessa porra desse coach aqui, ó. Todo santo coach. Eu tô vendo o cara jogando e ele não clica uma única vez, velho. Ele não se importa. E não é só nos heróis do time inimigo, não, tá? É nos próprios heróis. É, não tô farpando vocês não, tá, boys? Não tô farpando vocês não. É só uma preocupação minha pra vocês fazerem alguma... Isso pra poder melhorar. Poder subir seu MR, tá bom? A gente já começa a entrar aqui um pouquinho no avançado agora. Vamos botar mais umas noções aqui de ward. Pontos bons de ward aqui no mapa. Se eu sou do range e eu estou elevando o jogo, se eu tô dominando o jogo, se eu tô gankando, eu vou querer o wards aonde? O wards em lane são muito boas. E principalmente em jogos dos quais o time inimigo tem alguma forma de revelar a área. Raio dos eus, né, rocket flare do block. Eu nem sempre vou querer só colocar ward nessas áreas aqui. Porque querendo ou não, são áreas OP de visão. É uma área OP, porém é uma área óbvia. Wards muito boas que você pode abusar no jogo. Wards de lane dificilmente são removidas. Ward assim. Em pontos quentes do mapa. Principalmente a mid lane. Ward atrás de ter uma. Essas wards aqui, ó. Sou doente de botar essa ward aqui. É brutal essa ward. É uma coisa pro diary, botar o ward aqui, ó, atrás da T1 range. Como é que é só botar a sua ward? Você vai passar por aqui. Não vai deixar os inimigos te verem. E é claro, é só botar o ward do fog. Você não vai aparecer aqui e vai botar o ward, senão os inimigos vão lá e vão derordar. Você vai vir do fog e vai botar a ward. Pontos também de ward que fogem da sentry. Normalmente, um player comum, normalmente o pessoal vai querer, vai dar preferência de botar a sentry aonde? Aqui em cima. Essa sentry dá esse campo de visão. Então, onde que eu posso botar uma ward, bem parecida da qual eu teria aqui em cima do cliff, posso botar uma ward aqui. Essa ward aqui é insana. Normalmente o pessoal vai achar que a ward está no cliff, porém, você vai ter uma ward aqui na escada. O inimigo não vai achar ela, vai ter dificuldade de encontrar ela e ela vai se manter. Wards atrás de T1 aqui do top. Mas lembre-se, a mid lane é a lane mais quente do jogo. É a lane que você mais tem ação, né? Então, essas wards aqui são mais úteis pro jogo. Wards de courier. Courier Sniper. Qualquer suporte, qualquer herói, você pode usar essas wards de courier Sniper. Essa aqui é uma ward de courier Sniper. Essa ward aqui que você coloca já no início do jogo, por exemplo, aqui em cima desse cliff, facilita muito pra matar o galo do HC e o galo do Sup 5. Você vê o galo chegando e fica punindo ele sempre. Você controla o galo do time inimigo. Você é o Sup 4. Você tá na lane aqui junto com a offlane. Vai matando o galo. E você não deixa a regeneração do time inimigo chegar na lane. E você ganha a lane ali. Matei o galo com a salve do HC. Matei o galo com a salve do Sup 5. Matei o galo com a bota. Matei o galo com a bota do Sup 5. Essa maward aqui é muito boa pra lane phase. Nesse cliff não. Você vai querer botar a preferência pra botar a ward aqui. Pode ser aqui também. Você vai ter uma visão boa da passagem aqui do courier. Também temos os bloques de camp. Bocada pra lane phase. Pode ser usada também no decorrer do jogo. Não só em lane phase. Quando é que eu vou dar a preferência pra blocar o camp do time inimigo? Na safe lane do Raid. Eu sou o Sup 5. Estou com o meu HC. Quando é que eu vou dar a preferência pra blocar o camp dos inimigos aqui? Que eles tem mais facilidade de puxar do que eu. Quando o time inimigo tiver heróis que puxam lane. O off lane do time inimigo é um Bristol? É um herói que puxa lane. É um Axie? Herói do time inimigo é um Sand King? É um herói que puxa lane. Passiva dele. Tide? É um herói que puxa lane. É um Timbersaw? É um herói que puxa lane. Wonder Lord? É um herói que puxa lane. Esses heróis, eles costumam deixar a lane avançada. A lane vai estar sempre chegando na sua torre. Se a lane está avançada contra você, o Under está sempre aqui, jogando skill. Boom, boom, boom. Toda hora jogando skill aqui. Se eu sei que esse cara vai sempre estar deixando a lane aqui, o que fica fácil pra ele? Fica muito mais difícil pra mim passar e vir aqui e impedir o pull. Porque se eu vier pra cá, o meu HC vai estar aqui na torre. O Under vai vir atrás de mim. Vai me bater. E ele vai estar com o Sup 4 dele fazendo o pull. O Sup 4 dele vai estar livre aqui pra fazer o pull. Porque a lane está avançada. Meu HC está ocupado com o Creep Wave de lá na torre. E pra mim, desfazer esse pull que ele está fazendo, ele vai estar puxando a Creep Wave pra lá. Vai ser difícil pra mim impedir isso. Eu posso morrer fazendo isso. A probabilidade de morrer é muito alta. A probabilidade de ser punida é muito alta. Eu vou vir aqui durante a lane phase. Pode ser antes do jogo começar. E blocar esse camp com uma sentry. E onde que eu vou querer botar essa sentry? Eu posso buscar colocar essa sentry em um posicionamento do qual eu use ela não só pro bloco, mas também para o de ward, por exemplo. Eu posso imaginar que eles também possam ter colocado uma ward aqui, aqui pra perto da minha torre. Então eu boto uma sentry mais pra baixo. Ou posso só focar em esconder a minha sentry. Posso botar a sentry aqui embaixo, né? É bem difícil os inimigos encontrarem essa sentry. Posso botar a sentry aqui no canto, aqui mesmo, aqui pra baixo, né? É bem difícil de ser encontrada. Foi colocada, não faz muito tempo que foi introduzido isso no jogo, a capacidade de denar as sentrys as wards. Eu quero encontrar a sentry que o inimigo colocou no meu camp. Então onde é que eu vou botar a minha própria sentry? Eu posso saber exatamente onde ele botou a sentry. Então eu perco menos tempo. Eu sou agora do daire, né? E quero blocar, quero impedir que alguém bloque meus camps. Eu vi ele botando a sentry? Vi. Então, eu vi ele botando a sentry, beleza. Então eu vou botar a sentry fora do camp, né? Posso botar ela de preferência num fog. Escondido sempre tem que esconder a sentry, não deixa o inimigo saber onde você botou a sentry. Então vou tentar colocar ela num fog. Vim aqui e quebrei a sentry. Agora, não sei aonde o cara botou a sentry. O cara botou aqui e eu não vi ele botando a sentry ali. Eu boto a noob sentry, a sentry do noob, cara. Eu venho e boto a sentry no meio do camp, foda-se. Botei a sentry no meio do camp. Aqui, ó, é impossível que o inimigo coloque uma sentry da qual eu não consigo alcançar, porque a sentry tá pegando o camp todo. Você apertar uma alt e você vê a área do camp. Então eu venho aqui e tiro a sentry do cara. Tem que estar em algum lugar, então eu encontro aqui e vou lá e dou o deward. E depois eu venho aqui e dename a sentry. E isso dá mais trabalho, mas é mais garantido. Agora, estou do daire. Eu não tenho uma offlane que fica puxando a lane o tempo todo. Não tem. É de extrema importância que eu, sendo o suporte 4 do daire, impeça que os inimigos usem esse camp. Eu vou querer colocar sentrys blocando esse camp. Sentry aqui é boa. Atrás, nas costas aqui, é boa também. Dá mais trabalho pra ele tirar. E por que sentry, né? Sentrys duram mais e são menos importantes que as Observer Swords. Ele tem mais sentrys do que Observer Swords. Não dão gold caso o inimigo remova. Algumas coisas que eu tenho que destacar pra você. Heróis dos quais você não pode botar, deixar o camp ficar aberto. Contra a encantas. Top 1. Eu sou o super 5 do Radiant. Eu sou obrigado. Você vai vir aqui e vai blocar esse camp. Porque se a encantas pegar o Cripão, vai ganhar a lane. Isso é uma coisa muito importante que a lane fez. Não deixa a encantas pegar o Cripão. Sentry atrás de sentry. Não vai botar uma sentry. Você vai botar uma sentry, o cara vai lá dewardar. E você vai ter outra sentry no seu inventário e vai dewardar. Também não pode deixar. Importante ter atenção contra Shen. Clinks. É o Detector que vai sacando o camp e vai acumulando dano. O Args pra Roshan, boys. Quando o jogo chegar no nível de Roshan, você tem que ter noção de que você tem que controlar a parte de cima do mapa. A parte de cima do mapa, quando eu digo. Aqui em cima. Essa área daqui. Você tem que buscar o controle sobre ela. Você pode dividir o Dota assim. Mais ou menos aqui assim. Você pega essa fatia aqui de cima. Não. Dê lá vai troho far. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti